A gente tá com o Google, vocês tão com o Google aí Tá com o Google, elas tão com o Google aqui, ó É, elas tão com o Google Elas tão de dupla, gente Ó, o negócio tá ficando tenso aqui Hoje eu vou testar essa amizade Porque elas são as minhas madrinhas O que vai acontecer é, eu vou fazer perguntas E elas vão ter que escrever a resposta Então vamos testar essa amizade? Tô se sentindo pressionada Com quantos anos eu comecei a namorar? Nossa, não sei mesmo Vocês vão entrar no meu casamento Você tem que saber alguma coisa do meu casamento Pode ser, pode ser vermelho da Laís De vermelho ou amarelo Não, não Oba, oba Pera, deixa eu dizer quantas, 20 20, 19 21 Não tem 21, amiga Eu tenho 22, tá, gente Ah, tá Chega e nem sabia, né Ah, é isso Não, não, não Não é essa aqui É essa aqui, gente Mas é que não é a vida Mas é que não é a vida Não, não é É, eu não tirei aquilo Querteza 2000 anos depois Eu não tirei Eu não tirei Faz tanto tempo pra você Essa é a real Essa é a verdade É É E o cara Não, mas é que eu não ia fazer Isso que eu tô lembrando Ela tá bom assim É que eu tô de 3 Coloca 2, coloca 2 Não pode falar Não pode falar Não pode falar Que tem um fora Não, não pode Vai Vai Não começa comigo Ou pra... Ah, é que não vai 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 Eu acho Vai Nossa, você tinha que saber Não Você é que mais tinha que saber aqui Eu sei Hum Vai Eu só não tenho certeza É 13, 16 Pronto, falei a minha Ah, rola demais Não é 17 Eu coloquei 16 Eu coloquei 16 Porque ela já tinha feito a limpa É, eu acho Se são 5 anos Sim, eu acho que é 16 Revantamentos Eu acho que é 17 Levanta a mão Eu também Eu acho 16 É Alguma coisa É É É 6 anos 6 anos Nossa Nossa Cara Que caralho Nossa É 5 Por que só meu nome 7 minutos E não se derra É porque eu vou ser pra tudo errada Ai, eu acertei 2, 6 anos Aqui Pode colar Ah Vai Eu ainda passei Onde foi o meu primeiro beijo Já sei Ah Mas aí até agora você tá brincando Eu sei Não, Marisa Marisa, você tinha que saber Não, eu estava junto Mas é de longo prazo Não, eu falei Ou foi no botão ou foi no portão Posso? Ou foi no botão ou foi no portão Não, não foi Não, não foi Eu sei Eu sei Elimina É, eu sei Gente Eu estava junto Vai ficar esse aqui Ai gente, eu não posso Você sabe que eu sou Você sabe que eu sou Só eu Eu estava junto Eu estava junto Eu vi um beijo Eu vi uma pessoa Eu estava junto E não sabe de falar Gente, eu não lembro de coisa antiga Tá bom Olha Isso Essa é falsa É uma filha Eu estava Eu não estava junto Eu desconhecia Eu conhecia Eu conhecia Olha Olha Ela também não conhecia Eu também Ah Mas o DR Mas ela não me irrita Ai eu sei E foi isso Que a gente fez Esse negócio animada ali Foi Foi esse mesmo Foi aonde? Hã? Ah, não sei Voltou animada Eu acho Eu acho Ele levantou Eu morro feliz Levantou Na voz e tá Tá Você acordou Aonde que foi Não, eu sei Eu sei que você foi Compregar pra lá E foi uma excursão Não, não foi Não, não foi Não, não foi Não, não foi Quero pra ela 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 Demorou pra dar um beijinho Verdade Tá vendo Gente Parou de oração Que fala Só que ia ter ser muito Em manhã Agora não sei o tipo Vai Vamos lá Já deu tempo Vai Já deu tempo Vai Eu tô sentindo Já deu tempo Ai pai Eu falei Ibirapuera Tá Pula Pula Não sei Eu sei mesmo Em branco Põe Ibirapuera Na frente Isso Lá no lago Gente A do lado É do lado Eu não sabia Você estava lá Mas do lago Eu não lembro Do lago Gente Eu lembro de uma foto Que ela tá com a boca Eu lembro Eu lembro que a gente levantou Fazendo exercício No frio Eu sei que o que ela tava Pelo lado Eu tô falando Ela tava lá E nem não perguntou A gente levantou Dançando Eu não tava lá Eu não tava lá Eu não tava lá Tira três pontos dela Porque eu não estava Eu não sabia Agora ela tava do seu lado Ela viu o seu beijo Agora o lago Eu preciso saber Se é de um lago Não dá Tá Eu sabia Se tava com a blusa azul Uma leg Uma bota Olha Eu nem tava lá Olha que emoção Tá Agora eu vou fazer A última pergunta Que cor que estavam Meus filhos Quando eu cresci O Bruno Ah gente Vai Pra onde eu vou me mudar Ah eu sei Vou até colocar grande Que eu vou ganhar cinco pontos A única coisa que eu tava 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 A caneta no topo Por favor coloque a música Pra eu não ficar sem graça Não Eu não sei quando você tem edição Não Ela fica no mapa Eu tô chorando Ó Eu já vi Eu sei Aonde eu vou me mudar Casa do Oveira 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 é casa do bom Não 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 vai ficar aqui Casa da mãe Vai ficar na casa da mãe Já gira o Odeste Não Vai ver o livro e vai com a boca Tanto a pé É a melhor Não Não é aqui gente É em outro lugar Bem longe Gente é triste Longe de o que? Longe demais Longe Quilômetros Tem um oceano Ah pra dica Nós devemos ir embora É muito longe Manaus É muito longe É fora do Brasil É mais longe Sim É bom Eu vou pra Portugal Amigas Tinha que comemorar Quem vai comemorar aqui Não É mentira É mentira Gente Vocês foram aqui Por favor Não joga Pelo amor de Deus É isso Se você gostou do vídeo Comenta Se inscreve Curte Compartilha E é isso Até a próxima Tchau Tchau Eu não sei Ela vai morar lá Eu ainda tô aqui É Não Quando ela me contou Ela ficou Não viu não Não pensou Eu vou com Portugal E ficou E ficou E a bola chorando E a bola chorando Ela me contou Que a gente tinha brigado Mesmo Eu briguei Tanto com ela Ela falou Se você vai parar de brigar Comigo Eu vou mudar Eu fiz Pra onde? A parte do cara Eu fiz E a bola chorando